Temos aqui dois exemplos de alguém a tentar encontrar a derivada de uma expressão. No lado esquerdo, temos a Maria que tentou derivar a expressão 7 menos 5x, utilizando as regras básicas das derivadas. E aqui temos a sua tentativa. No lado direito, temos a Ana que tentou derivar a expressão menos 3 mais 8x, utilizando também as regras básicas das derivadas. E aqui mostram-nos também o seu trabalho. Estes são dois exercícios diferentes sobre as regras das derivadas, mas pensei em fazê-los lado a lado para podermos comparar e vermos o que cada um está a fazer bem ou incorreto. Estas duas expressões são semelhantes. Temos um termo constante e um termo de primeiro grau. Um constante e, em seguida, um termo de primeiro grau. Então, o que fizeram foi determinar a derivada. E vamos ver o primeiro passo da Maria. Ela está a fazer separadamente a derivada de 7 e a derivada de 5x. E aqui o meu sentido de aranha já me está a alertar para qualquer coisa. O que é que aconteceu a este sinal negativo aqui? Faria sentido ela fazer a derivada de 7 e, agora, o que ela deveria ter feito era menos a derivada de 5x. Isto era o que ela deveria ter feito. A derivada da diferença é igual à diferença das derivadas. Já vimos esta propriedade. Ou, então, ela poderia ter dito que isto era igual à derivada de 7 mais a derivada em relação a x, que, neste caso, seria menos 5x. Estas duas expressões são equivalentes a esta aqui. Por algum motivo, ela esqueceu-se do sinal negativo. Então, este parece ser um erro logo no primeiro passo. Vamos, agora, continuar a seguir o seu raciocínio depois do primeiro passo. Vamos ver se ela comete mais erros. O que ela faz aqui é separar e calcular a derivada da constante. E uma constante não vai variar nada em relação a x. Logo, faz sentido que esta derivada seja zero. E, então, temos ainda a derivada de 5x. Já vimos que deveria ser menos 5x ou menos a derivada de 5x. Vamos, então, ver o que é que ela fez aqui. Então, aquele zero desaparece e, a seguir, ela tira a constante, põe em evidência. E isso está correto. A derivada de uma constante vezes qualquer coisa é igual à constante vezes a derivada dessa qualquer coisa. E, assim, ela calcula a derivada em relação a x de x. E é 1. Isto é verdade. O declive, se tivermos o gráfico de y igual a x, o declive vai ser 1. Ou, qual será a derivada de x? Bem, isto será 1 por 1. Então, este declive aqui é 1. Então, isto vai ser 5 vezes 1, que será igual a 5. E, no final, o que eles querem saber é em que passo é que a Maria cometeu um erro. Então, como já vimos, ela cometeu um erro logo no primeiro passo. Aqui. Deveria ter sido menos. Isto seria menos. Isto seria menos. E, então, isto tudo teria sido menos. E isto teria sido menos. E isto aqui também teria sido menos. E, então, a sua resposta final deveria ter sido menos 5. E, agora, vamos ver o exercício da Ana. Vamos ver se ela cometeu algum erro e onde. Ela está a derivar uma expressão semelhante. Então, primeiro separa a derivada da constante da derivada do primeiro grau. A derivada da constante mais a derivada do primeiro grau. A derivada da constante é zero, o que está correto. Então, tem aqui o zero e tem a derivada do termo do primeiro grau. Isto é o que ela está a tentar fazer. Vamos ver o que é que ela fez aqui. Ora, vamos ver. Isto parece-me um pouco estranho. Ela está a assumir que a derivada do produto é igual ao produto das derivadas. Ora, e sabemos que isto não é assim. E, especialmente, se tivermos aqui uma constante, há uma maneira muito simples de pensar nisto. Se compararmos com a maneira como a Maria fez, a Maria cometeu um erro no primeiro passo. Mas, neste passo, esteve bem. Isto é igual à derivada de uma constante vezes uma expressão e é igual à constante vezes a derivada da expressão. Portanto, este seria o caminho correto a seguir. E a derivada de x, bem sabemos que vai ser 1. Tudo isto deveria ter sido simplificado para 8. O que ela fez foi assumir que deveria ter a derivada de 8 e multiplicá-la pela derivada de x. Não é assim que se faz. Mais à frente, vais aprender a chamada regra da derivada do produto. Mas não a terás de aplicar nestes casos, em que um dos fatores é uma constante. Portanto, este passo está errado. É neste passo que a Ana cometeu um erro. E vemos isso aqui mesmo. Em vez de ter uma resposta final de 8, ela assume, e bem, que a derivada de 8 é 0 vezes a derivada de x, que é 1, 0 vezes 1. E assim obtém 0, que não é a resposta certa. Então, ela cometeu um erro no passo 3 e a Maria cometeu um erro no passo 1. A Maria cometeu um erro no passo 1. O que é isso?